A gente vai falar agora de implante coclear, o mais conhecido popularmente como ouvido biônico, que é um aparelho eletrônico de alta complexidade tecnológica que tem sido utilizado nos últimos anos para restaurar a função da audição nos pacientes que são portadores de surdez profunda e que não se beneficiam do uso de próteses auditivas convencionais. Aqui em Alagoas já é possível fazer esse tipo de tratamento e você vai saber agora como se faz. Conseguir ouvir o som do dia a dia, a voz da mãe, tem sido uma conquista para a pequena Maéveli de apenas dois anos. Eu não queria aceitar que ela não escutava, aí fiz o primeiro exame, aí constatou que ela não escutava, aí mandei repetir, aí fiz três exames para me acreditar que ela tinha perca auditiva. A partir dos três meses eu brincava com ela e ela não reagia. Aí foi aí que eu procurei um otorrino, aí ele disse que ela tinha perca profunda. Aí foi através disso que eu corri atrás para ela fazer a cirurgia. Só no Brasil são cerca de 15 milhões de pessoas convivendo com o problema. Desse total, 350 mil têm deficiência severa. Em alguns casos é preciso fazer o implante coclear, conhecido por muitos como ouvido biônico. Um equipamento eletrônico computadorizado indicado para pessoas com surdez total ou quase total. A perda auditiva é uma das doenças mais prevalentes no mundo. Ela tem vários graus e vários tratamentos. Nas perdas auditivas leves a moderadas, a gente usa o aparelho auditivo, que é um sistema simples de captação do som e amplificação que o paciente tem uma resposta muito boa. Porém, naquelas perdas maiores, as perdas severas ou profundas, que anteriormente não tinham resultados muito bons com o aparelho auditivo, a gente tem uma opção terapêutica muito eficiente, que seria o implante coclear. Os resultados com o implante coclear para essas perdas profundas é excelente. E quanto antes se fizer, melhor será a eficácia do tratamento. O implante coclear existe há mais de 30 anos e não é uma tecnologia experimental. No mundo, existem aproximadamente 220 mil pessoas que fazem uso desse equipamento. Aqui no Brasil, existe há pouco mais de 20 anos, mas apenas há 4 anos chegou aqui em Alagoas. O aparelho é implantado com cirurgia no ouvido do paciente. E por meio de estímulos elétricos, ocorre a estimulação do nervo da audição. É o recurso mais avançado existente no mundo para o tratamento da surdez. A cirurgia do implante coclear é uma cirurgia de ouvido. Ela é uma cirurgia delicada, porém é uma cirurgia com baixo risco. A gente dá um corte atrás da orelha, faz um descolamento, coloca uma das próteses internas por baixo da pele e um fio entrando na parte interna do ouvido que vai fazer a transmissão do som para o nervo auditivo. Vai ter uma parte externa que vai ser ativada um mês depois da cirurgia, ou seja, a criança ou o adulto faz a cirurgia e após um mês é que ele vai ativar o implante. Ele só vai iniciar após a cicatrização de um mês. E após essa ativação do implante, a criança fica usando como se fosse um aparelho auditivo mesmo, uma parte externa. Então é uma cirurgia que apesar de delicada, ela tem baixíssimo risco e alta eficácia. Mas como identificar se a criança ou o adulto tem problemas de audição? Os pais percebem o desenvolvimento da linguagem. Então se a criança com o passar dos meses não tem o desenvolvimento da linguagem, vai se percebendo que a criança só falará se ela ouvir. Porém, existe um teste que é universal e é lei federal, que é o teste da orelhinha, que obriga todos os hospitais a fazerem o teste ao nascimento. Então essa triagem universal está trazendo cada vez mais cedo as crianças para fazer o diagnóstico precoce dessas perdas auditivas. O custo do equipamento ainda é alto, em média 50 mil reais. Mas a cirurgia é coberta pelos planos de saúde e também pelo sistema único de saúde. Mas aqui em Alagoas, pelo SUS, ainda não é possível. Se o plano não queria cobrir, eu tive que ir para a justiça. Foi muita luta. Eu passei quase um ano correndo atrás dessa cirurgia dela, mas graças a Deus o plano cobriu tudo. É uma questão mais de custo e a tentativa de comprovar que a paciente tinha o problema antes de fazer o plano. Mas muitas vezes o diagnóstico é feito após fazer o plano em uma série, uma bateria de exames. O caso da Maeve foi descoberto após o plano. Ela fez o plano e a gente fez uma bateria de exames de confirmatórios. E o plano não queria pelo alto custo, possivelmente, da cirurgia e do aparelho. Mas atenção! Quem faz o implante coclear precisa tomar alguns cuidados. Quem usa o implante coclear, ele vive como uma pessoa normal. Ele tem uma parte externa e uma parte interna. É um dispositivo eletrônico que restaura fisiologicamente a audição. E o paciente pode ter uma vida praticamente normal. As únicas restrições que a gente tem para quem usa o implante coclear seria para ressonância magnética, que não dá para se fazer ressonância magnética acima de 1,5 Tesla. e também para a detecção de dispositivos eletrônicos. Que é só avisar, por exemplo, num banco, ela avisa que tem um dispositivo eletrônico, ou vai apitar, e ela anda com um documento afirmando que ela tem um dispositivo eletrônico. Como se fosse um marca-passo ou qualquer outro dispositivo. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto